O Vale do Rio Doce, há décadas, mais ou menos há 4 ou 5 décadas, ele vivencia um estado de degradação altíssima. O desmatamento, numa região rica como é a Mata Atlântica, e o uso inadequado dos recursos naturais nessa região, ele levou o Vale a ser realmente uma das regiões mais degradadas do Brasil. Nesse contexto, nasce o Instituto Terra, de um desprendimento de um casal, Lélia e Sebastião Salgado, que, proprietários de uma fazenda onde nós estamos, eles decidem, eles têm um sonho para esse local, de voltar à Mata Atlântica para dentro dessa fazenda, e eles fizeram tudo para que isso acontecesse. Assim nasceu o Instituto Terra. Eles, então, transformaram essa fazenda numa unidade de conservação, retornando à Mata Atlântica, através de todas as atividades de restauração e ecossistema, para dentro dessa fazenda. Eu costumo dizer que o meio ambiente não sabe ler plaquinha de trânsito, então, para nós, não faz diferença se é Baixo Guandu, se é Aimoré, se é Colatina, se é Esplendor. Nossa atuação prioritária é o Vale do Rio Doce. Aqui é uma fazenda de 710 hectares, totalmente degradada, e está provado que é possível fazer. Mas tem que ter planejamento, tem que ter boas técnicas, tem que ter recurso financeiro e, principalmente, parceria. A gente não faz nada sozinho. Nós temos uma jovem floresta dentro da fazenda, estabelecida, inclusive, com a produção de muda feita dentro da fazenda. Nós temos um viveiro com a capacidade de produção de um milhão de mudas por ano. E está aí como, realmente, exemplo que é possível você transformar um pasto degradado, que era a fazenda, em uma floresta da Mata Atlântica, que é o bioma onde nós estamos inseridos. Vamos cuidar primeiro do nosso lugar, do nosso espaço, do nosso quintal, porque isso tem repercussão. É igual quando você joga uma pedrinha na água, né? Ela vai fazendo as suas ondinhas e isso vai propagando. Quando eu passo informação, como eu falo da floresta, né? Dessa época do ano, que já perdeu todas as folhas, as pessoas acham que a floresta está morta. Não está morta. A floresta, visualmente, nessa época do ano, que ela é muito inteligente e perfeita, como nós temos uma temperatura baixa e pouca água, porque estamos no período da seca, ela solta parte das suas folhas para ficar com mais água, esperando que um novo ciclo recomece, que é um novo ciclo de vida, quando você tem o ciclo de chuva, que aqui na nossa região começa em outubro. Eu tenho certeza que a educação é o único instrumento que pode promover essa mudança no ser humano. A educação é o único instrumento que pode promover essa mudança no ser humano.